Já, já a gente continua falando mais sobre isso, porque agora nós vamos conhecer um projeto que desenvolve estudos de técnicas alternativas na estabilização de processos erosivos em reservatórios. Uma das etapas do projeto é justamente isso que a senhora falou, a educação. O meu nome é Maurício Martínez Salles, sou professor titular da UFG, professor da Escola de Aria Civil. Nós estamos aqui em Furnas, no lançamento do livro e das cartilhas de erosão em borda de reservatório. Essas cartilhas visam difundir o conhecimento. A gente passou dentro de um projeto de quatro anos estudando erosões em borda de reservatório e a ideia é transferir a importância desse conhecimento para as várias séries do ensino formal e não formal. É um material didático que é colocado à disposição da sociedade. O projeto em si é coordenado por Furnas, ele foi desenvolvido pela UFG em parceria com a NB. Vários professores estiveram envolvidos em toda essa pesquisa. Alunos de mestrado, alunos de graduação participaram de formas diversas. Das cartilhas em particular, tiveram vários momentos. No caso da cartilha infantil, a gente contou inclusive com a participação de consultores mirins, em que fizeram um test drive na cartilha, fizeram a primeira avaliação para verificar se a forma de comunicação estava adequada. Eu sou a Marta, coordenadora técnica do PID Bioengenharia, realizada entre Furnas Centrais Elétricas e a UFG FUNAP. A ideia desses materiais é disseminar o conhecimento em torno da problemática processos erosivos e, com isso, contribuir com o conhecimento da população acerca desse tema. Entendemos que a população bem informada pode ser o principal colaborador no sentido de mitigar e evitar processos erosivos ao longo do tempo. É um tema latente no meio de geração de energia hidrelétrica e, sem dúvida, será de grande interesse para a empresa as aplicações dos seus estados desse projeto. A gente tem reservatórios pelo Brasil todo, sejam reservatórios para abastecimento de água, seja para geração de energia elétrica e tem vários impactos e a sociedade está diretamente ligada à durabilidade desses reservatórios. O engajamento da sociedade, a maior consciência ambiental vai fazer com que esse investimento dure mais tempo e tenha um custo menor para o nosso país. Então, o objetivo é a conscientização da importância do problema e da importância da participação da sociedade.